E aí pessoal, aqui é o Leo e hoje vim trazer pra vocês um app muito legal, principalmente pra quem é designer. É um app que te permite descobrir o código de uma cor pra você poder utilizar em um projeto ou em até algum app do próprio Android. Algum app que edita imagens, fotos, aplica cores e efeitos e assim vai. Então chega de enrolação, o app é esse daqui. Infelizmente não tem como rodar o app agora, porque a partir do momento que eu inicio o app, ele começa meio que uma gravação da tela. Então quando ele inicia a gravação, ele pausa a gravação do aplicativo que eu utilizo pra gravar a tela. Então por isso que eu vou mostrar o app em funcionamento. Então eu vou mostrar ele aqui na Play Store, ele funciona muito bem. Vocês estão vendo esse círculo aí? Esse é o recurso do app, então você passa o círculo em cima dos ícones e em cima de qualquer coisa em cima do seu Android. Que esteja no seu Android. E ele vai mostrar exatamente a cor e o código dessa cor. No caso ele passou por cima do ícone do Google Maps, já mostrou que é a cor vermelha, o red, e ali o código dessa cor. É EF5350. Quem usa Photoshop sabe que pegando esse código é só jogar no Photoshop e você tem exatamente essa cor pra utilizar no seu projeto, no seu logotipo, no seu cartaz, no seu banner, no seu thumbnail, no que for. Muito legal. E serve também pra qualquer outro app. Se você for abrir um site, você pode usar no site. Ele mostra também aqui essa bolinha, uma paleta de cores. Ele mostra exatamente o código, a porcentagem e a posição. Então muito legal. Ele também tem um histórico de cores que você viu recentemente. Então você tem ali todo o histórico. Muito bacana também. É realmente uma ferramenta bem interessante para quem trabalha com design. E não só pra Photoshop, mas pra você que faz edições no Android. Pra você que é youtuber também. Que faz uma thumbnail no Android. Faz uma capa no Android. E precisa saber uma cor. Se gostou daquela cor, mas não sabe como chegar exatamente naquela cor. Então através disso aqui você resolve esse problema. Tá bom? Então eu vou deixar o link para o download do app na descrição. O link vai direto para a Play Store. É só mandar instalar. Se você estiver no Android, já manda instalar na hora e já tudo resolvido. Se você estiver no PC, se manda instalar pelo PC. Quando você pegar o seu smartphone, o app é instalado automaticamente. Tá bom? Então é isso. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quinty